E aí galera, salve com vocês, aqui é o Detônimo, como vocês estão? Estamos de volta aqui no Sleeping Dogs, com o Wei Shen, ele que tá milionário agora, um apartamento de luxo, não, não tão luxo né, mas é um apartamento de rico, com essa roupa de luxo aqui, e começamos aqui já ó, a preensão de drogas e o sistema de vigilância, vamos começar com essa missão secundária, tá faltando fazer algumas coisas né, a gente já hackeou algumas câmeras, então aqui ó, Central, Atividade Tríade, e o que que temos? Atividade Tríade aqui em Passagem Memorial, Dr. Mong. Beleza, no último episódio, se não me engano, eu prendi um cara errado né, e essas missões é bem mais difícil de encontrar o cara exato ó, por exemplo, vamos ver aqui quem é o dono da bolada, identifique o traficante prenda, só que eu não sei se é esse cara aqui que tá de terno, ou se é esse cara de terno, ou se é esse aqui que tá comendo uma comidinha, geralmente ó, se a gente for analisar pelos gangsters, esse cara é o grandão, esse cara aqui é o forte, esses caras são os das facas, esse aqui é o que luta bem, o único que tá meio diferente ó, que nem esse que tá armado, ah, aqui ó, o jogo ele dá a dica então, perfeito, se a gente demorar um pouco o jogo ele entende que a gente não identificou o cara e facilita pra gente, eu não sabia disso não, eu achava que o jogo não ia deixar tão claro assim né, já era ó, a missão concluída, ganhamos aí experiência policial nível 6, é, mais 10 mil na conta pro Wei Shen, vamos ver aqui as melhorias que a gente tem, melhorias de polícia, ó, tem aqui agora, compensador de recuo, as armas de fogo tem uma pequena redução de recuo, permitindo rasgadas de tiro mais rápidas, e dano de lançar aumentado, aumenta o dano causado ao bater em outro veículo, cara, eu acho que isso é interessante, como a gente tá sempre andando com carro, e às vezes dá merda com a polícia, é legal da gente conseguir um dano maior na investida né, aqui não tem mais nada, Kennedy Town, nada central, atividade que tem aqui ó, armazém Wafi, eu li Wi-Fi, mas eu pronunciei certo, ok, andando aqui, aquele sistema em alento, identifique, eita o cara tá pistola aqui ó, tá batendo na galera, ih mano, vai dar ruim, eu acho que é esse aqui ó, ele tá sempre com a mesma animação né, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, aquele lá não tem nada a ver com nada, eu acho, eu acho que pegamos o cara certo hein ó, ué policial, pega ele lá, algema ele, manda ele pra casa do cacete, e vamos ver, beleza, já era, 10 milzinho, pegamos eles, cara, aumenta muito rápido né, a experiência policial, e beleza, não tem mais missão aqui pra gente fazer, dar apreensão, tem aqui corrida pra fazer, tem devolver a estátua de jade, que a gente pegou mais uma, só que tá muito longe, e tem, a quarta pista de hotshot, que encontra-se com o Ace, vamos lá, vamos lá, porque mano, o Ace é aquele cara das corridas, então se a gente conseguir pegar ele, a gente consegue, se encaminhar ali né, melhor, pra gente identificar, pra gente identificar, quem é o, o cara por trás disso tudo, aqui é esse carrinho emprestado, aqui a gente tá com aquela habilidade, de hackear o carro, opa, hackear não, roubar o carro, tô confundindo com, watchdogs, watchdogs, você literalmente, hackeia a porta do carro, e entra, e ele não toca o alarme, o que vocês acham de eu fazer uma série de watchdogs também, aqui no canal hein, watchdogs 1, watchdogs 2, eu tenho eles, só não tenho as DLCs do jogo, é interessante, eu queria, na verdade eu ia trazer o watchdogs primeiro, só que aí eu comecei a trazer o sleeping dogs, porque eu já fiz uma série de, de true crime aqui no canal, e foi muito bem, foi muito bem recebido por todo mundo, a galera gostou bastante, como esse jogo aqui é meio que da temática policial também, em mundo aberto, eu gostei bastante de trazer, então vamos fazer certinho aqui ó, vou colocar o carro na vaga, lembrando que eu tô jogando no teclado de novo tá gente, eu consegui me adaptar melhor, por conta dos tiros, eu só precisava identificar qual que é o botão, que a gente faz ele andar ó, peraí, deixa eu ver se é esse, ah, eu precisava muito pegar o botão que ele faz, pra andar, inclusive eu vou ver isso agora, vou dar um corte pra vocês, tá, entendi aqui ó, pra gente andar a gente tem que mirar, só quando dá com o botão mirado, que ele já, ele já anda ó, a câmera fica até mais próximo dele, todo galanteador, o nosso Wei Shen aqui, vamos lá pra missão do Acer, vai, vou perder tempo, a ligação dele, arrastei o telefone, e... a gente tem que pegar aqui a... o lugar certo aqui, peraí, eu vi que teve o busão, ó o busão todo bugado ali mano, o que tá acontecendo com esse busão? Aparentemente, a gente tá indo mais longe, deixa eu ver no mapa uma coisa, ele deve tá por aqui né, ó, nesse cabar aqui, a onda telefônica, a onda triangulada, alguma coisa assim né, triangularização, mais ou menos isso aí né, a gente tá se afastando muito dele, calma aí então, pera, 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 deixa eu voltar pra onde eu tava ó, aqui tá indicando que eu tô chegando mais próximo, peraí meu querido, peraí meu querido, mas ao mesmo tempo, ai, perdoa, a gente começa a se afastar um pouco, eu não sei se a gente tem que ir pro meio, peraí, ô meu, para de dar dano na propriedade, ô meu Jesus, desculpa, eu não queria, mano, eu juro que não é minha intenção bater em vocês tá, eu espero que os meus, os meus oficiais, não pensem em todo esse dano que eu tô fazendo a propriedade, por que cara, foi dano hein, geralmente dano de propriedade é bem caro, será que é aqui, pode ser que ele esteja nesse beco aqui ó, tem uma caixa aqui, perfeito, vamos pegar ela, aproveitar o momento da missão pra pegar umas caixinhas né gente, pelo amor de Deus, mas espero que não seja de hackear isso aqui, ah, não aparece a opção, tá, depois eu venho pra cá, pegar o nosso carrinho feio, não sei se a gente precisa ir pro meio, tá, o jogo tá indicando que tá mais longe, tá, agora eu tô no caminho certo, beleza, beleza, ah, tá, entendi o sentido ó, a gente fica mais próximo dele, a gente precisa tentar se concentrar no triângulo ó, entendi, entendi, então ele deve tá, por esse meio aqui ó, a gente tá chegando mais próximo, cento e poucos metros, cara, deixa eu des, vou tentar ir a pé, eu não sei se é melhor, ou se é pior, se a gente se enquadrar aqui no meio ó, tá, tô chegando mais perto dele, ahn, cara, ele deve tá por aqui, se ele não tiver nesse bico, a gente tá com arma, tá sem arma, seria interessante a gente tá com uma arma agora, um punho, porque se ele tentar fugir, seria interessante, seria interessante, deixa eu virar pra cá, ok, acerto, 35 metros, caraca, ele tá por aqui, ahn, pressione, entre para iniciar o rastreamento, tá, vamos ver, tem que fazer algum tipo de hackeamento aqui, esse aqui eu vou deixar pra vocês, porque esse aqui não apareceu ainda, central, esse aqui ó, can you tell me where you are, he's dead, aces is dead, look, I'm coming to get you, ok, he ran us over and I'm bad man, look, I'm trying to find you, hang on, you gotta keep talking, stay on the line, ok, he's got crushed, what road were you on, can you, can you hear me, I'm just standing here, my feet are wet, aces is dead, are you sure, does he need an ambulance, he's gone, he's gone, what was the hot shot, beleza, beleza, namorada de Ace, ah, eu preciso de um carro, ô meu amigo, peça um carro aí pra mim, na moral, pode ser esse mesmo, a gente conseguiu rastrear ele, em base da namorada dele, da ligação da namorada dele, provavelmente foi aquele outro cara que matou, né cara, o hot shot deve ter matado o Ace, lembra que tava acontecendo uma treta entre os dois, um se achava melhor que o outro e tal, e ele falou que ia matar ele mesmo, ameaçou de morte, que ele não acreditou muito, aí ele começou a ficar preocupado, e agora, aparentemente, ele tá morto, cara, a namorada de, a namorada do Ace tá em perigo, porque tem uma barra de vida ali, caraca, 800 metros, mano, é longe, pra cacete, se ela não morrer, eu não sei se tem algum impacto, eu não sei se a gente deixar ela morrer, acontece alguma coisa, bem que a vida dela não tá dropando, né, ao menos mal, ah não, tá dropando sim, cara, nossa, dropou de muito pra muito, a gente tá chegando, alguns metros aqui na frente, de distância, pera, cheguei moça, cheguei moça, o seu, o seu homem chegou, investigou o acidente, tá, espero que ela não esteja morta, cara, sacanagem se ela estiver morrida, ela vai dar um pulo aqui, quero nem saber, vai, e aí, minha querida, o que aconteceu? Caraca, mano, eu vou ter, vai explodir essa bagaça aí, vai explodir essa bagaça aí, abandona o lugar do acidente, caraca, e ela? Valeu, mano, vai salvar a mina não? Hum, câmera, tá, vamos lá, fotografar o carro, boa foto, boa foto, gostei, ligue para a Tengue, e a menina ali, o cara não vai salvar ela não? envia uma mensagem para o hotshot, o desafiando, ah, mas boa, legal, ó, hotshot, vamos ver quem governa a rua, onde você está, é bom que salvaram ela, pelo menos ali, encontre-me em Victoria Peak, traga um carro rápido, perfeito, então, meu amigo, encontre um carro rápido, tá, onde que é a corrida? Será que é? Aqui, ó, encontre um carro rápido, então, peraí, eu preciso de um carro rápido, ah, esse carro aqui, ele é muito rápido, passar a mão nele aqui, já era, conseguimos, dirija para a Victoria Peak, então, exatamente nesse momento, está acontecendo, hein, caraca, é muito rápido, mano, não foi planejado, essa missão, porém, vou fazer, gostei, 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 deixa eu tentar fazer o seguinte, peraí, está aparecendo aqui no meu mapa, uma câmera, e é bem intuitivo, que ela esteja, aqui, ó, eu não sei, se é aqui mesmo, tá, mas, não, não mesmo, talvez ela esteja, embaixo, o jogo me trollou, agora, a gente vai ter que caçar, essa câmera depois, eu vou deixar ela, em algum momento do vídeo, a gente vai pegar ela, não desse vídeo, tá, eita, não me bate, pera, não precisa ser agressivo, comigo, eu só quero, correr e pegar aquele maluco lá, mano, impressão minha, a câmera desse veículo, está um pouco diferente dos demais, hum, uma câmera ali, um altar ali, eu vou pegar, porque está aparecendo no mapa, eu não quero perder a chance, é aquela coisa, né, gente, a gente vai zerar o jogo 100%, vamos fazer jus, né, já era então, vou pegar aqui, belezinha, belezinha, conseguimos, fácil, quer dizer, esse aqui foi um pouco mais difícil que o normal, mas, chegamos, tá, derrote os bandidos próximos, depois eu deixo para derrotar eles próximos, cara, não sei se a gente é obrigatório derrotar esses caras, não sei se só o que vale é a câmera, a queada, eu acho que não, né, mano, a gente tem que dar uma surra neles mesmo, sério isso, só que onde que eles estão, eu não estou vendo, por que você não sobe aqui, meu querido, aí você vacilou, não tem nenhum bandido por aqui, então o jogo está maluco, só tem um altar ali na frente, se não me engano, falta três, né, para a gente conseguir mais um upgrade na vida, deixa eu ver se está aqui, não, não está aqui, está do outro lado, ah, é parkour, meu filho, parkour, e aí, tudo bem, moça, também vou dar uma horada aqui, 7 de 10 na região Kennedy Town, caramba, já, eu achei que tinha, tipo, a gente tinha pego dois até agora nessa região, e tá, né, bom, tem umas minas que vendem refrigerante ali, mas eu não vou pegar, porque eu acho que a gente não vai entrar em combate agora, não sei se é uma boa, né, a gente vai correr com o cara, e a gente vai ter que pular no carro dele, provavelmente, então entra aí nessa Bugatti aí, nem sei se é uma Bugatti esse carro, calma, cuidado quando bater, vamos lá, Pico de Vitória, o nome do, do lugar, deve ter uma, deve ser uma montanha, né, espero que esse cara, desculpa gente, pela minha tosse, mas espero que esse cara não sacaneie a gente, como ele fez com esse, Ace também, né, a gente consegue pegar o, o cara, o que mano, o trapaceiro, né, o cara trapaceiro, e a gente poderia muito bem ir armado, pra essa ocasião, a gente dá uma no pneu dele, né, o cara tá correndo, a gente dá uma no pneu, só que o problema é que dá uma no pneu, na corrida, é arriscado, né, porque a mulher lá, ela quer, que a gente pegue ele vivo, e, peraí, ele tá com um carro parecido com, nossa, é isso mesmo? ah, não, aí, aí se sacaneou, ah não, o dele é esse, ó, eles vão lá então, começamos muito bem ali, filho da mãe, tá, persiga, não destrua o carro de hotshot, até ele chegar no bloqueio policial, beleza, filho da mãe, ele ainda confessa o crime, né, cara, quer dizer, não foi uma confissão, mas, geralmente, quando o suspeito fala desse jeito, você já fica meio assim, né, ah, meu querido, chega lá logo, vai, achei que eu quero te prender, gostoso, vai, passar muito tempo na cadeia, meu querido, e o carro dele é muito rápido, ele pegou um atalho aqui, pegou um atalho também, boa, é, tá bem, tá bem, Grand Canyon, né, essa parte aqui, é, é literalmente uma montanha aqui, quando a gente tá, cara, é bem, deve ser a parte mais alta da cidade, agora a gente tá descendo, deixa eu só lembrar o botão que faz a animação, que eu esqueci qual que é, ai, ai, quase que eu bato, no controle eu lembro que era o A, pra saltar no carro dele, agora no teclado eu já não lembro, não sei se é o control, eu não lembro qual que é, tem que adivinhar, a gente tá indo bem, eu não bati o veículo até agora, geralmente, nessas tipos de corrida, eu já bato o veículo, eu já morro, a mais essas curvas, vamos lá, Ace, vamos lá, beleza, beleza, até agora ele não, ele não sacou, cuidado aqui pra gente não rodar, vai Ace, vai, fora chegou, meu querido, vem, vem pra mim, vem, boa, eu tô tozinho nele, boa, 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 eu espero que o veículo dele não, não estoure, a polícia tá vindo atrás de mim, por quê? Ô, polícia, eu tô te ajudando, polícia, eu não sou um suspeito, não, eu só sou um, um contribuidor, pera, perdemos, perfeito, mano, conseguimos então, caso completo, peraí esse policial falar em cima, a linha da metade, falta mais um pouco pra gente chegar ao nível 7 e, tá, conseguimos 1.200 do ano de ricaço, que é um carro, relatório do canalha, relatório Weishin infiltrado na tríade, vou fazer o seguinte, vou dar uma lida nesse relatório desse canalha, tinha um relatório que eu não consegui ler, que não tinha aparecido pra mim, vamos ver, relatório de canalha, relatório de canalha, onde que tá o relatório de canalha, a morte de Agente Chalice Rô, esse aqui, ah tá, esse aqui eu já li, morte de canalha, morte de canalha, onde que está, aqui ó, arquivo do canalha, arquivo aberto por Det, né, deputado, não sei, detetive no caso, Reimald Mack, título de julho de 2007, atualizado 10 de fevereiro de 2010, Sakinder Sajan Nas, abelidido Nas, foi preso 1º de junho de 2007, com mais de 3kg de heroína, cura no porta-malas do seu carro, acusado de posse ilegal com intenção de distribuir, Nas rapidamente aceitou a função de informante em troca de sua impunidade, o suspeito foi recrutado à força pela Força Anticrime Organizada, né, da Polícia de Hong Kong, e recebeu o codinome de canalha, nota do autor codinome mais que apropriado, canalha às vezes se mostrava pouco à vontade em passar informações úteis a tempo, várias vezes os agentes tiveram que ameaçar e cancelar seu acordo de imunidade, e seus supervisores nem hesitaram em fazê-lo, canalha já mentiu várias vezes sobre suas atividades criminosas, e muitas gravações de vigilância aparecem traficando drogas. Devido à sua ficha criminal e às várias provas recolhidas contra ele, e, devido às suas próprias mentiras, não estão cobertas pela imunidade, canalha ficou muito suscetível a obedecer, isso é, de fato, a melhor maneira de mantê-lo na linha. Quando ameaçado de prisão, canalha acaba entregando informações confiáveis e importantes de várias atividades da tríade, como contrabando de drogas, roubo de veículos e joias e prostituição. Todos os dados passados por essa fonte foram comprovados antes de passar para a ação. Pela foto dele, esse cara aqui é o cara que ajudou a gente lá no comecinho do jogo, lembra da primeira cutscene do jogo? Se vocês quiserem voltar para o primeiro episódio, vocês vão ver, tá? A gente já está aí no décimo primeiro episódio, se eu não me engano, mas tudo se conecta, né, cara? Se vocês repararem bem a história, está tudo meio que fazendo sentido. Tem uma câmera aqui embaixo, viaduto e enenfulong. Tem uma galera aqui, aqui há uma camerazinha aqui, cadê o povo? Vem aqui, galera, vem aqui, vem aqui, eu estou com sede e sangue, mano. Vamos lá, tem um gordão ali, eita. Vamos lá, atendeu o telefone. Atendeu o telefone. Vai para o lixo. Vai para o lixo tu também, ó. Está chegando mais gente, está chegando mais gente. Vai atender o telefone também. Vem aqui, ó. Eu ia falar de WhatsApp, mas no telefone não tem WhatsApp, né? Eita, bugou, não desarmou o cara. Vou quebrar sua pena, tá? Tomei de graça ali, hein. Beleza, tomou na cara. Os inimigos dessa região são muito mais difíceis, cara. Olha isso. Bom que a gente está com a vida cheia, cara. Todo mundo está armado aqui. Arma branca, né, claro. Beleza, foi todo mundo. Caraca, mano. A gente pegou um bastão aqui, policial. Sobemos de nível, ó. Ininterrupto. Com indicador de prestígio ativado, os ataques do Way são ininterruptos. Cara, como assim? Será que... Não meio que não dá chance dos inimigos pararem o nosso ataque? E aqui, tá? E a camerazinha, vamos atacar. Quer dizer, vamos hackear. Já era. Boa. E, ok, então, ó. Apareceu duas missões no mapa. Ó, devolva a estátua de Jade, Vingança da Senhora Shu, que é a mãe do Winston. Conheça o novo chefe. Será que o novo chefe vai ser eu? Poderia, hein? Poderia, hein? Amigo, deixa eu pegar o seu carro emprestado. Deixa eu ver uma coisa por aqui, ó. Aqui não tem nada. É... Tem aqui um clube de artes marciais, mas ainda é difícil da gente conseguir... Matar essa galera, né? Tipo, conseguir lidar com eles. Então, os trapaceiros nunca prosperam. Uma atividade de prestígio. A gente subiu o nível de prestígio. Tudo bem que o meu carro aqui é melhor, né? Bem melhor. Nosso carro tá meio fumaciado. Mas, mano, é muito mais rápido o nosso veículo. Então, eu vou lá. Eu vou lá. A cidade tá chovendo, cara. Essa cidade, quando chove, fica muito bonita, cara. Eu não sei se vocês já viram. Tem uma galera no YouTube que posta vídeo. Do GTA V. Com mods, né? GTA San Andreas também. Alguns jogos com mods. E o jogo fica lindo, cara. E... São... Geralmente são mods que... Que colocam umas poças de água no chão. E os caras falam que, tipo, o jogo tá remasterizado e não sei o quê. Blá, blá, blá. Mas nada é do que um mod que deixa com poça de água no chão pra poder ter o reflexo. Parecer que o jogo tá mais bonito graficamente, sabe? É uma... É um truque, né? É um truque de ilusão. O que faz o jogo ficar mais bonito. E nesse jogo aqui, acontece a mesma coisa. Os caras investiram pesado em poça de água na hora que o jogo tá chovendo. Pra refletir as coisas e o jogo dá a impressão de que o gráfico é lindo. E realmente, cara. Fica muito bonito, sabe? Só que quando o jogo começa a usar demais dessa técnica, fica um pouco maçante. Porque, imagina, tipo assim, o jogo fica mais bonito quando tá chovendo. Mas quando não tá chovendo, o jogo fica horrível. Mas, ainda bem que não é o caso desse jogo. Sabe? O jogo, ele tem o gráfico muito bonito por si só, sem precisar dessas... Desses macetes. Então, chegamos aqui, ó. Vamos ver qual que é que você precisa aí. Ele se ajuda. Eu me enxergava de novo. Noel Break Cho me perdeu, mas ele tinha um amigo me derrubar da rua. Ai, caramba. Encontre o carro de Corrida do Vencedor antes que ele saia. Será, mano? Será? Esse cara tá parecendo muito... Sei lá. Por que ele mesmo não faz o xixi com as próprias mãos, né? Do que a gente tem que ir lá... E fazer por ele. Nossa, cara. Mil metros de distância e a gente precisa pegar aqui uma rodovia. E tem dois minutos. Será que a gente consegue chegar lá em dois minutos? Será? Ó, a gente não consegue cortar por ali, então a gente vai ter que vir por aqui. Aparecendo alguns pontinhos no mapa. De câmera. Só que tem alguns lugares que são meio difíceis de acessar. No momento. No meio dessa missão não dá pra gente sair e fazer isso. Por que, cara? A gente tem um minuto só pra chegar lá. O bom é que eu tô com o carro bem rápido. Só espero não bater o carro, né? O meu... Caramba, cara. É muito... Muito longe. Ah, vamos torcer pra gente não bater o carro até lá, né, cara? Pelo menos tá vazia. Estrada, tá de noite. Deve ser aí o quê? Tem o movimento da cidade e deve estar com uns... Os três da manhã, vai. Eu chuto aí. É que esse jogo eu acho que não tem horário. Eu não sei se eu consigo ver no celular dele. Ah, ó. 9h58. Caramba, 9h58 da noite. Vazio desse jeito? O pessoal não faz nada mesmo, hein? E você é uma pessoa caseira. Beleza, né? Mas tem gente que sai demais. Eu não sei se o jogo tá colocando também... Essa missão em específico. Sem carro pra não atrapalhar. Por conta do tempo. Provavelmente deve ser. Então eles desativam todos os carros da rua. Pra gente poder chegar lá sem preocupação. Muito comum acontecer esse tipo de coisa. Eu gosto dessas mecânicas, sabe? Só que o problema é que eu sou detalhista demais e eu percebo muito as coisas. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Cadê o carro do cara? Não, não, não. Espera. Será que eu tenho que entrar aqui? Provavelmente. Não. Cara, tá acabando o tempo. Que droga. Como que eu entro? 20 segundos, cara. Ah, eu vou falhar a missão. Corre, Weishin. Corre. Onde que eu tenho que entrar aqui, ó? Caramba, cara. Eu nunca ia adivinhar isso aqui. Ah, beleza. Tem uma galera aqui. Vem aqui então. Uma vez. Boa. Boa. Quem vai pro lixo? Quem vai pro lixo? Eita, não apareceu a opção pra jogar no lixo. Que estranho. Talvez aquele ali, ó. Mas esse aqui tá aberto. Essa gangue aqui já é a primeira gangue do jogo, né? Pelo menos os modelos dos NPCs estão meio parecidos. Só esse gordão aqui que ele tá um pouco diferente. Ai. Apertei o E de novo. Calma, gordão. Calma. Apertei o E de novo. Varia entre E e F toda hora. Toma. Não vem. Não vem. Ai. Cara, eu tô apertando só o botão errado. Vem aqui, ó. Vem. Vai. Vai lá na água. Cadê o gordão? Foi embora? Eita. Ele foi embora. Safado. Pega uma chave no rodo da porta-malas e dá a mesma coisa daquela hora. Eu acho que esse maluco não tá perdendo não, viu? Eu acho que ele tá sacaneando a gente. Por que você tá usando o pé, meu querido? De novo você tá usando o pé ao invés de usar o negócio. Ah, agora ele usou. Olha que legal o amassado do veículo, ó. Cada hit que a gente dá, diminui uma partezinha, ó. Beleza. Favor completo. Recompensa as ganhas? Quentão? Caraca, mano. Só isso. A gente faz tanto pelo cara. A gente é recompensado só com isso, cara. É de chorar, né? Vamos ver onde a gente tá no mapa. A gente tá na outra cidade. Não tem mais missão de prestígio pra fazer. Isso é um bom sinal, porque então a gente já limpou. Todas de novo. Ah, tem uma aqui, ó. Casa de apostas. Eu vou deixar essa aqui pro próximo episódio, tá? Porque senão, até ir lá de barco, eu vou ter que encontrar um barco pra gente ir lá. Se bem que a gente tá numa doca aqui, né? Mas eu deixo pro próximo episódio. Vou voltar pra devolver a statinha de Jade, pode ser? Eu vou cortar lá direto pra gente não perder muito tempo, tá? Eu encontrei um dos seus estados. A boar. Uma parte importante da coleção. Obrigado por você, a estatua. Parece que eles estão todos encontrando a caminho para mim agora. O cara é meio maluco, né? O que você quer aprender? Mais ou menos isso. Esqueci de traduzir essa parte, né? Mas é isso que ele fala, tá? Salto com voadora. Peraí. Salto com voadora. O salto com voadora é mais forte e causa mais dano. Então tem que dar um combo de quatro botões e segurar o último. E uma sequência de golpes em oponentes atordoados. Não, eu vou pegar esse aqui, ó. Mais interessante. Então, vamos aprender. Vamos lutar com ele. Salto com voadora. Um, dois, três, quatro e... E eu não tinha prendido esse, não? Eu juro que eu já prendi esse aqui. Não, peraí. Fiz errado. Eu segurei ele sem querer. Peraí, né, meu querido? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Os estudantes gostam de apanhar pra mim, né? Aera. Eita, levei, levei. Levei do estudante, levei do estudante. Ele quer bater no master... No mestre Wei Shen, cara? Como assim? O policial de Hong Kong. Toma. A gente dá... Beleza, 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 beleza. A gente dá um baita de um dano, né, cara? Com essa voadora. Você viu que... O HP do cara ali tava em três. A gente deu uma voadora, mano. Na orelha do cara, uma lapada só, deitou o maluco. Beleza. Devolveu uma estátua de Jedi, falta mais quatro. Eu já conheço a localização de duas, mas elas estão inacessíveis, porque... Provavelmente deve ser item de missão. E... Bom, vamos lá. Vamos fazer uma missão principal da campanha. Eu tô com medo só de a gente fazer muita missão de campanha e eu perder esse objetivo aqui em cima, na remoção dos bíbados. E ela é nas casas de apostas. Provavelmente a gente vai ter que ajudar em alguma coisa lá. Então tá. A senhora Davi tá triste que ela perdeu o filho dela, né? A senhora Chiu. Eu estava apenas parando para ver se tinha algo que você precisava. Eu... Eu sei que não é uma consolidação. Mas eu tenho que olhar um dos homens de casal da casal. Agora eu o encontrar. E eu vou fazer ele me dizer quem é responsável. Não. Você vai encontrar ele. Você vai levar ele para cá. Você vai levar ele para mim. Hum. Mas vai matar o cara, mano. Aquele cutelo dela. Com certeza, já que ela é cozinheira. Vai servir o cara. É louco. Não quero nem imaginar o que vai acontecer. Você viu que ele ativou, né? Na hora que ele chegou na cutscene. Não sei se vocês perceberam. Mas apareceu a ventilação ali, que é onde foi a gente que implantou as escutas. Então, ela tá pistola da vida. A gente precisa ajudar ela. Vamos ligar aqui. Espera aí. O que apareceu? O Ricky. Encontro o Johnny, cara de rato. Ah, eu preciso rastrear ele também. Que nem o cara lá, o Ace, né? É. Desculpa, táxi. Fui mal. Pera aí. Vamos ver para onde que eu tenho que ir. Vinho, ó. Se eu seguir reto aqui, dá certinho. A gente tá na reta correta. Então, gente. Se vocês puderem deixar o like aí. Se vocês tiverem curtindo a série de Sleeping Dogs. Vai ajudar bastante o canal. Dá aquela contribuição marota. É, para quem não é inscrito também, eu sugiro demais se inscrever. Tô postando essa série bastante. Fiz aí série de True Crime, série de... Nossa, falhou minha garganta agora. Bonito. Paralel Lines. Fiz também o Driver. Eu tô tentando fazer bastante esse tipo de conteúdo que eu gosto demais de fazer série. E chegamos aqui, ó. É mais para vocês darem aquela forcinha mesmo, sabe? Para o YouTube entender que vocês estão curtindo. E vamos lá. Vamos ver onde ele está. Esse minigame eu gostei, cara. Que legal. Vou colocar ele aqui. Não vou cortar ele, não. Oi, é isso aí? É Johnny? Sim. Um amigo me enviou para você. Ele trabalha com muitos estrelas de filme, sabe o que eu quero dizer? Então? Então eu tenho um problema. Ele disse que você poderia me ajudar. Estou ocupado. Espera, espera, espera. Por favor, olhe. Eu trago diamantes. No centro, meu parceiro tirou com todas as nossas caras. E quando os policiais olham para ele, ele vai ao meio do Shanghai. Eu nunca lhe lhe voltar. Diamantes, né? O que eu preciso é alguém para recuperá-los. Eu pego uma grande faixa. Ok, ok. Ai, caramba. Cortou o diálogo no meio, velho. Poderia ter deixado mais o diálogo rolar, né? Tá, se tiver um próximo hackeamento desse, eu vou deixar o diálogo ocorrer. Eu não sabia que se a gente pegasse ele ali logo, o diálogo iria cortar. Eu achei que ele ia continuar fazendo a ligação. É que eu acho que ele deve ficar enrolando a ligação, para ele poder ter o sinal rastreado, né? Isso é óbvio. Mas mesmo assim, eu gosto de diálogo, sabe? Eu sou um cara que quando o diálogo corta no meio, eu odeio isso quando acontece. Porque eu gosto de saber da história do jogo. Eu não gosto de jogar um jogo só por jogar. Eu gosto de entender a história, entrar nos detalhes. Saber o porquê que a gente está fazendo aquilo. Tem alguns jogos que às vezes eu me perco na história. E eu fico bem, bem, bem chateado com esse tipo de coisa. A história do jogo é complexa, né? Então até você entender todos os pontos. Mas no caso aqui dessa, dessa, dessa gameplay, tá fluindo bem. Tô gostando. Oh, você ama o bebê, eu prometo. Você é louco? Pense de todo o dinheiro que nós fazemos. Esse é o nosso futuro, você e eu. Fala-se, assalto. Eu não vou tirar minhas roupas para você ou para qualquer outro. É Proust. Eu acho. Encontre o Johnny cara de rato. Tá, vamos ver se ele tem cara de rato mesmo. Ou se é só um sobrenome qualquer. É, se o cara tem esse sobrenome, não, mas ele tem que ter a afeição de um rato, né? Eita, mas já é assim? Então tá, né? Então vamos lá, né? Ah, ele aqui, né? Ah, ele defendeu também. Vem. Vem. Toma. Toma na face. Eita, caraca. Ele deu dois hits em mim. Então, Eishen, mira aí direito. Eita, dá para usar isso aqui, ó. Caraca, mano. Você tá maluco? Te esmagou, cara. Vai. Vem embora. Esse aqui é o cara de rato, né? Beleza, sua vez agora, meu querido. Vem. Ele tá com medo. Ah, era. Ah, não. Não é o cara de rato, não. Era. Mano, olha o que a gente fez. Tô maluco aqui, cara. Não precisava de tudo isso, Eishen? Eu achei que você ia só pegar e jogar o capô. Mulheres, no meu coração. Tá tudo bem com vocês, tá? Estou aqui para proteger, porque eu sei que vocês são gêmeas, né? Então, beleza. Tem que entrar aqui? Não. Vem por aqui, ó. Cadê tu, meu querido? Vem. Jogar você na água. Vem. Ah, ele não jogou. Vem de novo. Boa. Caraca. Mano, eu sempre vou usar essa voadora agora. Olha isso. É muito letal. Ah, tem mais gente. Tem mais gente para enfrentar eu. Onde que ele está? Onde que ele está? Caraca, maluco. Tá. O cara está de arma agora. A gente tem que ser letal, mano. Tem escolha. Toma. Toma na face, meu querido. Bem parecido com o Max Payne, né? É muito Max Payne, cara, essa ação que a gente faz. Vou trocar de arma. A gente não consegue mudar o ombro, né? A visão. Ele está ali, ó. A gente não pode matar ele, eu acho. Boa. Caraca, olha a arma. Caraca, olha a arma. Pena que a mira desse jogo é um pouco desgovernada, né? A gente tem que dar um totózinho na mira só. Vou ativar minha especial aqui, ó. Caraca, a gente errou todos os tiros, maluco. Mentira. Beleza. 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 Preciso de munição. Preciso de munição. Onde que tem munição? Beleza. Pegamos. Caraca, mano. Ele erra muitos tiros. Vem, vem, vem. Cadê ele? Está lá na frente. Eu não posso matar ele. Preciso só pegar. Então, eu vou tentar evitar de atirar nele. Tem um ali em cima. Peraí. Preciso de munição. Você vai esperar eu pegar munição? Se não... Vamos ver. Ah, ele destrói ali o negócio. Beleza, beleza. Caraca, ele não tinha morrido ainda. Tá, tá. Aparece aí. Cadê vocês? Desajeitado. Capture o Johnny no segundo game. Vai. Vamos lá. Derrote esse reforço de... Putz, cara. Peraí, então. Eu estou armado? Estou armado. Ah, eu acho que é só fazer isso aqui, ó. Vem e... Pera. Ah, era também. O moto tem que ser... É bem difícil com o moto, cara. Nossa, o cara se envergonha inteiro ali. Arregar a arma, meu filho. Tá com pouca bala. Tá com pouca bala. Com pouca bala. Vamos aí. Vou pegar o motorista. Ai, não me fecha, não me fecha, não me fecha. Nossa, achei que a gente ia... Ferrar bonito agora. Caraca. Bonito essa, hein? Parece que a gente bate ali. Ah, é o quê? Boa. Eita, a câmera tá bugada. Tá bugada a câmera. O que tá acontecendo? O que você está acontecendo? Um amigo de mim quer te servir algumas noodels. O que? Você está louco? Olha, cara, eu tenho amigos poderosos. É? Quem seria isso? Eles vão te matar. Eu não sei o que eu conheço você. Ok. Diga-me o seu nome, para que nós possamos ver eles agora. Olha, quais são as odds que eles vão até admitir que eles vão até conhecê-los? Diga-me o seu nome, eu não vou te contar nada. Você não tem que. Alguém vai nos perguntar. Diga-me também. Capturamos o babaca, hein? Não vai dar muito ruim para ele, hein, cara? Até com dó. Mas ele matou uma galera inteira, né, cara? Se ele for mesmo culpado... Ele tá muito ferrado. Ele tá muito ferrado. Aí a gente vai deixar ele na mão da nossa mamãe Chu. A dona do cutelo mais afiado que tem em Hong Kong. A era, meu filho, tá entregue. Adeus pra você. Johnny the Ratface. Eu, a senhora Chu. A mãe de Winston. Ali? Asama! Eu não sei o que esse cara disse pra você! F***! Eu não sei o que você está falando, você louca, velha! Por favor! Caraca, velho. Ai. Eu não sei se ela já matou ele direto. Direto. Ou se ela vai ainda... Em Talby tem alguma informação. Provavelmente, né? Tá, experiência policial bem pouquinho. A gente tá com um pouco abaixo a pontuação de polícia. Experiência da Tríade, a gente tá aumentando. 5.000 SFPD relatório preliminar. Tiroteio em 6 do... Ah, vamos ler esse relatório aí. Eu quero ver o que tá falando nele. Deve ser o relatório do casamento, né? Então, tiroteio preliminar aqui, ó. Em 12 de junho de 2012, o corpo de Ming Trinh foi encontrado flutuando na água entre Alcatraz e Fort Point. Ele tinha vários ossos quebrados, queimaduras e grandes lacerações. A causa da morte foi o único tiro na cabeça. As evidências sugerem um assassinato a queimar roupa. A Assuntos Internos recebeu uma pista confidencial de 15 de junho de 2010, a qual afirma que o assassino era um capanga de Tongue, chamado Wei Shen. A tortura e morte seriam alegadamente uma vingança por Trinh ter vendido uma dose letal de heroína para a irmã do acusado Mimi Shen. Ver relatório investigativo de Mimi Shen. Ah, é preciso ver o relatório dela, né? Que é a irmã do Wei Shen, esse personagem nosso aqui. O informante indicou que ele já havia relatado isso a CID, mas que sua evidência havia sido ignorada. A Ai rapidamente determinou que Shen era um agente disfarçado da SFPD e que uma investigação da morte de Trinh e um arquivo que o agente Shen teve acesso implicava a Trinh. Flanking Jakes, agente do caso Shen, afirmou aos investigadores da Ai que Shen estava com ele no momento do assassinato. No entanto, esta reunião não foi gravada ou fotografada e a opinião de pesquisadores de Ai, Susan Chan, é que Jakes estava... está mentindo. Tá. A Ai solicitou que Jakes fizesse um teste de polígrafo. Jakes recusou e reivindicou seu direito junto a um advogado. A avaliação psicológica de agente Shen, ver arquivo SFPD, acho que esse aqui a gente não liberou ainda. Sugere que Shen estava instável e sob pressão extrema, possivelmente como resultado do assassinato, mas não forneceu prova suficiente para uma acusação. O arquivo do caso permanece aberto. Adendo. Após a investigação inicial, mais dois informantes confirmaram que é amplamente sabido dos círculos da tria de que Shen assassinou Trinh por vingança. Nenhuma fonte proporcional, nada além de boatos. Ou seja, agente assassinou um cara, brutamente, cruelmente, por vingança. Ou seja, eu falo que esse cara aqui que a gente está controlando, esse rapaz que você está vendo, ele é um cara totalmente inapropriado para esse tipo de caso. E os caras ainda insistem e o cara falou que ele é um cara perfeito, né? Eu não sei muito não, eu não boto muita fé. Sério, eu não estou lembrado o que vai acontecer mais para frente, eu já zerei o jogo como eu comentei, mas isso foi muito há tempo atrás. E é isso. Bom, eu vou deixar o restante para o próximo vídeo, a gente faz aquela missãozinha lá naquela ilha de apostas. Espero que vocês estejam curtindo a série. Só para lembrar, não esquece de deixar o like se você estiver curtindo. Se inscreva se você não é inscrito ainda. E valeu, até o próximo vídeo. E falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.